Música O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em parceria com o Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual, lançou o programa Caravana da Justiça. A solenidade aconteceu no Salão Pleno do Poder Judiciário Capixaba, que recebeu autoridades, representantes da sociedade civil organizada e a população, para o que pretende ser um programa de aproximação com o povo do Espírito Santo. A população do interior do estado do Espírito Santo acabou abandonada, em função de o Judiciário ter chegado a um quadro no qual 42 comarcas estavam sem juiz e 120 vagas sem preenchimento, razão pela qual nós temos que ao interior tentar atenuar a situação e dizer que estamos aqui e queremos pedir desculpas pelo que aconteceu. O projeto de lei que reestruturou o Judiciário já está minorando, atenuando essa realidade tão dura, mas não é o bastante. Nós temos que ir lá, ao vivo e a cores, para ver o que é possível melhorar e principalmente para dizer desculpe. A caravana da Justiça vai percorrer municípios das nove regiões judiciárias do estado para promover conciliações em processos cíveis e criminais e ouvir sugestões da sociedade para o orçamento participativo do Judiciário para o ano de 2014. Toda iniciativa que visa fazer a entrega da prestação judicial sempre mais rápido é louvável, é bem-vinda. De modo que não só esse diretor, mas todos os demais juízes e servidores estamos engajados no projeto com este objetivo, que é fazer com que sejam resolvidos os problemas das pessoas que têm pendência na Justiça. Pessoas do interior, pessoas que estão com processos também já aguardando uma decisão há muito tempo, vai ter a possibilidade de adiantar através desse mutirão, que aí vai poder conciliar, vai poder comparecer e aí assim a gente vai poder finalizar essas demandas que já estão há algum tempo aguardando. A comunidade de Anchieta está realmente aguardando essa possibilidade de se fazer um mutirão onde nós teríamos várias audiências e fazer uma prestação judicial mais rápida e eficiente possível à população. Os trabalhos da Caravana da Justiça começarão pela região de Mimoso do Sul, onde os dois juízes da comarca já começaram a intimar as partes envolvidas nos processos selecionados. A população em geral está muito ansiosa e torcendo para que chegue logo o dia 17, nós temos certeza que o povo estará na praça e será um sucesso o evento. Até o final de julho, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Venda Nova do Imigrante, Colatina, Linhares, São Mateus, Nova Venécia e Vitória também vão receber os trabalhos itinerantes. Esses municípios funcionam como polos centralizadores, mas as ações, com a ajuda dos juízes aposentados, vão atingir os 78 municípios do Espírito Santo. Será um maior prazer colaborar, como tem feito nos mutirões, e representa uma atividade a mais, além daquela que eu já fiz como juiz titular, está sempre emprestando serviço à população do Espírito Santo. Isso eu faço com o maior prazer. Nós fazemos isso com muita alegria, com muita satisfação, e logicamente por isso. É mais pelo prazer de ajudar o próximo, porque nós não temos nenhuma recompensa material, mas só espiritual, porque ajudando o próximo, a gente também é ajudado.